Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Uau! Que linda, não é mesmo? Cara, essa camuflagem é muito foda É muito, muito foda Ih, eu não jogo esse jogo aqui Desde quando eu peguei a Dark Matter Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui que é Ostentando a Dark Matter Cara, isso é uma série que eu fazia há muitos anos atrás Sempre que eu liberava essas camuflagens secretas Eu fazia essa série jogando com ela E... Cara, já tinha muito tempo que eu não fazia isso, sabe? Hoje eu joguei um Warzone básico E eu apanhei de um tanto Vocês não tem noção, véi Na moral, ficar um mês sem jogar o jogo Deixa você meio... Burro Sabe? Não sei se é burro a palavra Você fica meio bocó Entendeu? Mas em compensação Aqui no Cold War Tá até que legalzinho, né? Tá ruim não Jogar um Cold Warzinho Eu acho que eu vou curtir jogar esse jogo aqui Quando eu pegar o play Tiver com o playzinho na mão Eu acho que vai ser gostosinho de jogar, sabe? Mas cara, que camuflagem maravilhosa, véi Olha isso Vou botar a textura no mais alto aqui Justamente pra vocês apreciarem Esta belíssima camuflagem Nossa Como é uma balança? Ele nem dá onde, mano? Bem assafado Eu tô ligado que tem um cara lá em cima Vou roubar a kill desse doidão Volta, 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 volta Não quis Ela não quis dar a kill pra mim, não É, vamos ver se eu consigo mais um streakzinho aqui Eu não sei se vai rolar Mas cara, vocês estão ansiosos pro Warzone, dia 16? Eu tô ansioso pra caralho, mano Vocês não tem noção Eu achei que eu ia soltar só o vídeo de Warzone, saca? Inclusive era a minha meta Era soltar só o vídeozinho de Warzone Só que... Como eu fiquei um mês sem jogar Warzone Eu não tô conseguindo umas gameplays fudidona, entendeu? Igual eu consegui antes Antes todo dia saiam umas partidinhas daorinha, assim Que dava pra postar, saca? Tipo, a maioria dos dias, né? Nem sempre era todo dia Mas agora tá... Tá meio complicado, velho Deixa eu puxar minha... Minha dozita aqui, ó Aqui a dozita, a dozita Pô, comecei super bem Pegando os streakszinho e tal 9 barra 0 Agora eu não tô conseguindo mais Aí é triste Parece que eu perdi um pouco o timing do quickscope também Porque eu não... Mano Nossa, no Warzone é totalmente diferente, cara É muito mais rápido a sniper Chega a dar gosto de jogar a sniper lá Cê é louco Aqui, ó Até você puxar a mira Você já morreu três vezes, velho O cara te dá uns 17 tiros antes de você puxar a mira, mano Cadê o resto? Mais um Ó os caras Ó o corvão, o corvão Não é não, moço É o cover Eu acho engraçado Os caras me reconhecem assim É meio... É meio bizarro Cara, eu queria... Eu queria... Jogar isso aqui de controle Na moralzinha mesmo Eu acho que o multiplayer, pelo menos Ele... Pelo menos esse lance de jogar de sniper Eu curto mais no controle, velho Do que no mouse Desse jogo aqui, pelo menos, velho No Warzone, acho que... No MW também Eu prefiro o mouse 20 barra 10 Achei que eu ia conseguir fazer uma... Uma partidinha fodida aqui Mas não tá dando não, mano Mas é isso aí Vida que segue Esse vídeo aqui Ele é mais ostentação E um bate-papo É mais pra vocês verem A camuflagem em ação Ai, ai, ai Tô fodido, tô fodido Nossa, olha o cara ali Calma aí, calma aí, calma aí Ah... Vacilei Eu não devia ter subido ali, não Cara, sinceramente Eu acho que essa sniper aqui Ela vai ser boa no... No Warzone Acho que ela vai ficar boa pra caramba, mano Mas... A outra, a Pellenton Ela é um pouco mais do meu estilo Porque ela é a mais rápida Essa aqui, ela ainda é rápida? Se for comparar com... Bom, não sei, né? Eu vou ter que ver os builds do Warzone Na verdade Porque as builds Vai ser completamente diferente Dá licença Acabou as balas Se for uma build parecida com essa aqui Eu acho que pro padrão Warzone É até que rápido, saca? Até que dá pra dar uns quickscope Nas paradas assim Agora, se eu tiver que fazer uma build Mais lerda que essa aqui, mano Aí, puta merda Ai, eu não vou tancar, não Dá licença, champs Tem mais cara aqui que eu tô ligado Não tinha Não tinha mais cara Cadê os spawns, maluco? Não faço ideia Cadê os caras, mano? Nossa, que camuflagem linda, mano Olha isso Pô, pelo amor de Deus Imagina isso aqui no Warzone, velho O Warzone é 10 vezes mais bonito Que esse jogo aqui Cara, vai ficar absurdo Vai ficar absurdo Um doidão ali Um doidão aqui Quase 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 que deu Eu não peguei o jeito de jogar sniper nesse jogo Eu joguei muito pouco Foi as últimas armas que eu peguei o gold Eu praticamente não joguei de sniper, saca? Então, tipo assim Nem o timing do quick eu não sei fazer direito O timing tá todo errado aqui Tadinho, o cara tava viajando As quedas de frame Caralho, 60 FPS, mano Não jogo O jogo Ajuda nós aí, mano Caramba Jogando um jogo a 60 FPS, mano Isso é louco Se fosse o MW Ele rodava esse bagulho aqui Até de boa Nossa Aí eu vacilei, hein Aí eu vacilei, hein Mas, cara Comentem pra mim O que vocês estão achando dessa camuflagem Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que não vale a pena? Vocês acham que ela vai ficar boa no Warzone? Vocês não acham que vai ficar boa? Vocês estão ansiosos Pra integração Do Warzone? Vocês acham que vai ser da hora? Nossa Tanta de gente Eu acho que vai ser muito boa a integração A principal coisa que eu tô ansioso É pra mudar o meta, véi Na moralzinha mesmo Não aguento mais meta de 12 Nossa O meta pode ser qualquer outra coisa, véi Menos 12 Na moral Hoje mesmo Mano Eu fiquei um mês sem jogar Eu pensei assim Nossa Vou voltar pro jogo Renovado, né Vou jogar tranquilo De boa Achando legal Mano No primeiro dia jogando Eu já passei raiva pra dozeiro, véi Coisa de tipo assim Esquadrão inteiro Jogando de 12 Aí é foda, mano Esquadrão inteiro chegando assim E os caras camperando Tanto de cara camperando de 12, véi Pelo amor de Deus Tá maluco Cadê o doidão? Sumiu Que isso, Pacix? Brabo, brabo Cara, eu vi um vídeo muito interessante esses dias do Exclusive Ace Falando sobre o skill-based matchmaking aqui, cara Eu acho que o que mais ferra disso aqui Além de estragar a diversão, saco? Que eles fizeram uns testes lá E tipo assim O skill-based afeta o ping, mano Você começa a cair em partida com ping Pior, saca? Porque como a pool é menor de players Pra escolher, saca? Você acaba jogando com gente mais Distante do que você Eu acho isso ridículo, mano Nossa, você é louco A conexão tinha que ser todinha O matchmaking tinha que ser todinha Por conexão, saco? Fico triste com isso aí Porque esse é o futuro Do COD, infelizmente Multiplayer de agora pra frente Vai ser tudo assim, cara Nossa, eu tô muito ruim de sniper Meu Deus do céu Não sei nem como Eu dou 45 kills aqui, véi Acho que os caras estão viajando Tanto quanto eu Não tem nem lógica Vamos ver se eu consigo pegar Mais umas killzinhas aqui Antes do final Tem um champs ali em cima Os caras vão estar aqui Nossa, galerinha subindo aqui, ó Olha os caras Ah, não Ah, não E um doidão que tava aqui? Cadê? Ah Põe pra sentry gun What? Então tá, né Voltar, né Cara, quando chegar meu play 5 Eu vou aprender a jogar isso aqui Acho que o multiplayer Eu vou jogar só no play 5 Eu quero testar aqueles gatilhos doidão lá Que eu acho que é legal pra caramba Apesar de ser meio Não te facilitar em nada Eu acho que deve ser uma experiência bem legal Ter os gatilhos tudo doidão assim, ó Cada arma que você atira Ele tem uma pressão diferente Você sente realmente que você tá apertando um gatilho Você é muito doido, mano Nossa, 51 barra 25, mano O que eu tô fazendo da minha vida aqui, cara? Essa sala nem tava difícil Dá pra pegar uns Umas killzinhas da hora aqui Ué 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 Entendi esse cara, não Oh, queria um clipezinho aqui Eu mal joguei de sniper Então Não tem Não tem clipe Não tem nada Não tem bosta nenhuma Peguei só uns streakzinhos legalzinhos Aquelas partidas lá do Do RTG lá, saca? Ixi, eu esqueci que eu tava de tomar Acabou É isso então, guys Gameplayzinha comentada de leve Salve pra vocês, galera Salve pra Six E aí, mano? Bom É nóis, mano Tamo junto, velho É nóis então, gente Até mais Valeu Valeu E fui